E quais os resultados mais frequentes que você observa nos pacientes que são tratados com a microfisioterapia, Claudete? Olha, os resultados são muito bons. Então, em casos mais agudos, muitas vezes a gente pode encontrar ali patologias latentes que a pessoa ainda não tem sintoma, mas a gente já percebe uma diminuição de vitalidade, aí a gente entra com uma correção até preventiva e a uma patologia ativada, que a gente vai trabalhar naquela patologia. No caso de uma patologia mais recente ou mais aguda, o resultado é mais rápido. No caso de uma patologia mais crônica, o resultado é um pouquinho mais demorado, mas praticamente todos os pacientes melhoram sono, funções vitais, qualidade de vida, interação social, aspecto emocional, diminui o uso de medicamento, né? Que a indústria farmacêutica não me escute, mas os gastos com medicamento diminuem muito. Medicamento está cada vez mais caro. Cada vez mais caro. Às vezes com um tipo de medicamento que ela deixa de tomar, ela paga o tratamento todo dela da microfisioterapia. Então, os resultados são muito bons e tanto em áreas osteomusculares como nas outras áreas, a gente fica encantada todos os dias de escutar os relatos das melhoras dos pacientes.